A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Descessem à terra fria E os mais novos não me aparecessem Acabava a cantoria Anda por estes caminhos Para agrandares os povos Antigamente os velhinhos Não perdoavam os mais novos Adora a cantoria Cantasse de forma diferente Porque a escola de hoje em dia Não é como a de antigamente Tua ideia foi sentida E eu te pronto O mesmo agora E está mais desenvolvida Do que aquilo que era outrora Todos são mais conhecedores Há muita mais instrução Mas não é só dos cantadores As plateias também são Digo às pessoas amigas Que nos escutam com calmas Quem souber vir as contigas Não se esqueça De dar palmas Oh rapaz Vê se te acalmas Alfadares A moda antiga Olha que Não são as palmas Que dão valor Que dão valor À cantiga Estas palmas Que nos dão Como estás A reparar É que nos dão Motivação Quando estamos A contar A minha Motivação Não são palmas Mas nem Fulia É o silêncio E a atenção De quem ouve A cantoria Eu me acalmo E tu te acalmas És uma flor Deste jardim Mas se tu não Quiseres as palmas Fico com elas Todas para mim Bruno Bruno Que cantas Nas bodas E és um cantador Aprumado Podes ficar com as palmas Todas Para dormires Descansado Não te quero Ofender Não andes Oh Deus Dará Mas devias De agradecer As palmas Que o povo Te dá Oh rapaz Vê se te acalmas Ao ouvires Os versos Meus Quem canta Soa Pensar Nas palmas Não está Na graça De Deus As palmas As palmas São O meu desejo A minha mãe Te dá um sentido E da maneira Que eu vejo És pobre e mal Agradecido Eu quero É que tu Esplodas Junto ao Cantador Da terceira Eu Ofreci-te As palmas Todas E tu falas Dessa Maneira Oh José Vais-me Ouvir O que eu te vou Dizer agora Quando me Quando me Vir-se Explodir Foge do Palco Para fora Eu Eu não Entro Nesse enredo Contigo Estou Nas calmas Porque eu Porque eu Não tenho medo De quem Só canta Pelas palmas Pelas palmas Não guardes Nenhum segredo És dos poetas Afamados Afamados Eu Também Não tenho medo Estamos Não levávamos Uma que seja Eu Costume Todas Palminhas Desta Desta Educada Porque Elas São Todas Minhas Porque Tu Não Me Preces Nada As Palmas Tão Bem Me Comovem Quando São Dadas À Maneira Para Um Cantador Jovem Que Já Canta Desta Maneira Não Faças Muito Barulho Oh Poeta Da Terceira E hoje O meu Maior Orgulho É Estar Contando À Tua Beira São Miguel Com a Terceira Despicando Em Assuntos É Esta A Vez Primeira Que Nós Os Dois Cantamos Juntos Posso Não Saber Cantar Para as Pessoas Amigas Mas Mas eu Sei Apreciar O que São Boas Contigas Eu Também Sei Apreciar A Mensagem E a Rima Tu se não soubeses cantar Não Estavas Aqui Aqui Enzima Talvez Eu Saiba Cantar Desta Agora Eu Gostei Mas Só Faço O Meu Lugar Da Forma Que Posso E Sei Tu Fazes O Teu Lugar Bem Se Continuo O Arge Educado Já Me Dizia Minha Mãe Enquanto Eu Era Embalado Embalado Enquanto Que Eu Já Dei Passo Trocado Como Tem Gente Gente Para Ir Mas Eu Tenho Emendado Os Erros Que Já Cometi Não Quero Ar Mar Um Enri Nem 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 Te Falar No Passado Diz 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 Ter Feito O Mal Serviço E E Andado No Caminho Errado Mas Mas Se Reconheces Isso É Meio Caminho Andado Sabe Mãe E Sabe O Pai Este Povo Nos Levanta São Gente Que Nos Atrai Cada Alme Uma Planta Feliz Aquele Que Cai E Por Si Próprio Se Levanta Quem Canta Ao Desafio Cai Em Muitos Arraiais Já E Fez Se Já Fio Até Em Coisas Banais Quem Disser Que Nunca Caiu É Aquele Que Caiu Mais Adeus Rapaz Perigo E Rapaz Povo Que Eu Adoro Tanto Tão Correto E Capaz Humilde Cheio De Encanto Fiquei Na Graça E Na Paz Do Divino Espírito Santo A Caiu Sol Coa Sua Vox Caiu Caneta No Diário Cai A Mãe Que Nos Conduz E o Pai No Itinerário E Um Dia Até Jesus Também Caiu No Calvário Tu Dizes O Necessário Com Toda Consideração Este Cristo Extraordinário Que É O Pai Da Redenção Morreu Um Dia No Calvário Pela Nossa Salvação Caio Filho E Caio Pai As Coisas São Como São Cai Um Homem Quando Sai Do Caminho Da Salvação Só A Bretanha Que Não Cai De Dentro Do Meu Coração Adeus Oh Camaradagem Minha Gente Hospitaleira Adeus Poeta De Coragem Com Poesia Altaneira Que Tenhas Uma Boa Viagem Amanhã Um Praia Ilha Terceira Eu Vou Viajar Nas Calmas De Volta Ao Meu Conselho Vou Recuro Dar Estas Almas Enfrentas Quais Me Ajoelho Mas Deixo As Minhas Palmas Todas Abro No Botelho Sei Que Estas Palmas Mereço Das Flores Deste Jardim Com Elas Me Enalteço Do Princípio Até O Fim E Meu Amigo Te Agradeço A Consideração Que Tens Por Mim E Ainda Deixo Mais Agora Mais Palmas E Mais Louvores A Quem Não Se Foi Embora E Deixo Os Cantadores A Virgem Nossa Senhora E a Estes Três Tocadores Ficas Ficas Gravado Em Meu Coração Por Seres Um Amigo Fiel Quero Apertar A Tua Amar És Mais Doce Do Que O Mel Isto É Uma Recordação Da Terceira Vi São Miguel Vamos Partilhar O Compasso Já No Fim Da Cantoria Lado Ao Lado Formar Um Baço Com Graça E Cortesia Para Enfeitar Este Espaço E Ao Povo Dar Alegria E Deixar O Nosso Abraço E As Graças Da Virgem Maria Obrigado